Em Flor do Caribe, Juliano arranca a máscara de hélio e coloca contra a parede. Juliano, nunca acreditou na máscara de bonzinho de hélio. Ao descobrir que o executivo recebeu a visita do homem que tentou matar Samuel, o pescador dará um ultimato e dirá ao mau caráter que vai contar tudo o que sabe sobre o envolvimento dele no crime para a polícia. Uma semana, avisará o noivo de Natália. Certo de que o empresário tem algum envolvimento com o atentado sofrido por Samuel, Juliano procurará o rapaz para alguns esclarecimentos. Ele irá até a casa de Bibiana, atrás do filho da dona do quiosque para uma conversa séria. Não esqueça, gente que aqui no portal Bota no Ar, tem vídeo todo dia. Se inscreva, curta e compartilhe. Novela, Flor do Caribe. Olha, só se for rápido. Eu tenho uma entrevista de emprego em Natal e ainda vou ter que passar no shopping para comprar o meu perfume que acabou. Falo logo, dirá hélio, sem educação. É sobre esse crime que a polícia está investigando, começará a falar o pescador. O irmão de Marizé, se fará de desentendido e dirá que não sabe do que o jovem está falando. Você sabe muito bem que crime eu estou falando. O crime que você deve ter tramado, junto com aquele bandido que foi te procurar no resort, lembrará o amado de Natalia. Foi você ou cagueta que veio aqui buzinar no ouvido dos meus pais essa história do Arruda? Você é muito babaca mesmo. Você se acha muito esperto, não é? Retrocará o ex-funcionário do grupo Albuquerque. O pescador pedirá que o homem se acalme e dirá que está lá pela amizade de infância deles. Eu não te devo explicações, mas em nome da nossa amizade de moleque eu vou te explicar. Eu entreguei, sim, um pacote pra esse tal de Arruda, amando do seu Dionísio. Agora o que tinha dentro do pacote, eu não sei. Se você quiser acreditar, você acredita. Se não, eu tô pouco me lixando, responderá Helio. Então você é inocente? Completamente. Por que você não foi à polícia e contou tudo o que sabe dessa história? Desse pacote aí que seu Dionísio mandou você entregar pra esse bandido. E se foi o seu Dionísio que mandou acabar com seu Samuel? Como é que você não contou isso pra ninguém? Principalmente pra polícia, questionará o mocinho. Helio perguntará por que Juliano está preocupado com a história e o mandará ir cuidar da vida dele. Acontece que eu vi, eu vi esse bandido te procurando no resort. O que ele foi combinar com você eu não sei. Só sei que eu tenho a obrigação de contar para a polícia tudo o que eu sei. Justamente para a polícia colocar atrás das grades esse bandido, esse covarde que tentou acabar com a vida do seu Samuel, explicará ao Juliano. E é isso que eu vou fazer. A não ser que você mesmo faça isso. Ou você conta pra polícia que esse arruda foi te encontrar no resort amando do seu Dionísio, ou quem vai contar sou eu, avisará ao filho de Quirino. Peraí, você não pode fazer isso. Você não vai na delegacia dar queixa contra mim. Você acabou de falar agora aqui da nossa amizade de infância. Eu já falei pra você, eu não tenho nada com isso, mentirá o ex-namorado de Thaís. Juliano dirá que se Helio é inocente, esse é mais um motivo para ele ir até a polícia e entregar o dono do grupo ao Buquerque. O filho de Bibiana perguntará se o pescador imagina como é brigar com uma pessoa que possui o poder que Dionísio tem. Não, não tenho ideia. Mas eu tenho ideia de outras coisas também. Como, por exemplo, um troço chamado delação premiada. Olha, se você tá envolvido nessa história, uma hora, mais cedo ou mais tarde, a polícia vai chegar até você, alertará o jovem. E o único jeito que você tem de limpar tua barra com a justiça é você contando a verdade. Aí, depois do final dessa história toda, se você for considerado culpado, você pode pegar uma pena menor, porque você contou a verdade, aconselhará Juliano. Hélio dirá que quem se entrega para a polícia é bandido e insistirá em dizer que não participou do atentado contra Samuel, mas Juliano afirmará que não acredita nele. Eu tô me lixando pro que você acredita ou deixa de acreditar, fará pouco caso o filho de Donato. Mas acho bom pra você se lixar pro que eu vou te falar agora. Eu só não vou à polícia e te entrego por consideração a dona Bibiana e seu Donato. Vou te dar um prazo. Você tem uma semana. Se ao final dessa semana não se abrir pra polícia, quem vai contar da visita que você recebeu do Arruda vai ser eu. Pensa bem, avisará Juliano. Gente se inscreva, curta e compartilhe, sabe por quê, meus amores? Aqui no canal tem vídeo todo dia. Portal Bota no ar sua TV no YouTube. Beijos no coração e fui. Beijo. Continua. E aí Tchau.